rapaziada, a soma case.com está patrocinando esse vídeo, certo? é um site de abertura de caixas que vai poder abrir uma caixa de graça se você utilizar o código que vai estar aqui na descrição o código é BurnedCS, é um código simples você vai clicar aqui em promo case quando você abriu o site clicando aqui você vai digitar o código BurnedCS, certo? vai poder abrir uma caixa de graça, também um curso pode tirar até uma alfa e assim modo, certo? então vamos ver aqui o que eu vou tirar você vai poder vender a sua skin por dinheiro direto no Paypal ou você pode pegar a skin para a sua inventária do CS é só você clicar aqui e colocar Sell for Money que você vai receber dinheiro no seu Paypal e você coloca o link do seu Paypal e espera um pouquinho que você vai receber dinheiro lá na sua conta não acaba não tem bastante tem bastante, fica tranquilo vamos ficar tranquilo aqui aí! tomou? você viu? ele tem um cara na esquerda ali, fica vendo como é que você ganha Que não dá? Pode chamar minha resposta Chama eu na resposta Me dá uma abraçadeira Me dá uma abraçadeira Eu tô com a 10 É 10 Dei a 10 e põe a abraçadeira Me dá a abraçadeira que é a 10 Me dá a 10 e põe a abraçadeira Yeah, well, players like Snacks Very proficient with that weapon on this map Smokes will be going towards B This is how I wanted to see Immortals approach their Antica situations All the smokes, all the flashbangs needed eradicating risk They would run into them But it's not working out Okay, FNX And the damage And Lucas is able to pick it up Before they can respond Lucas gets them all So well done with the shotgun at the broken wall And it takes two hands But it gets four kills That's insane Lucas said they... Bora, 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 bora Você esforçada, tio? Oxi Oxi Eu vi que você esforçada Eu tô secão aqui, mano Triple e não solte Nossa, morri Queota, queota, queota Queota, me fala que você é queota, véi Me fala, me fala, me fala É o pai, filha Aqui é o pai É o original Aqui é o original Lucas still forward at the box Has Henny inside of the site Well back, removed And isolated from these smokes Oh, it's all bounced as well That'll go in towards checker Lucas Gotta be very careful With this position Goes over the box Wants to plant inside the smoke Sees the guns coming through They fire high What? He picks up too Backing away Fully blinded And it's gonna work out so well Because he fires over the box And a fourth What is this round from Lucas? That is incredible Absolutely sick Like he said Lucas looked like he was in a world of trouble That goes to the full spray For the smoke He got a 4k before And he does it once again In such a crucial round as well Ah, da pita na porta Tem, rapa Vocês tem flash? Tem agora Pode flashar Pode flashar Grenade Nossa, eu vou anar ele Cai por trás, olha aí, ali Oh, eu ouvi, eu ouvi Cabeixinha, cabeixinha 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 ainda Cabeixinha Cabeixinha Dois comigo aqui Não é smoke, não é smoke, não é smoke Tem outro aqui, não tem? Ouvi o scooper Ah, não, é o outro É, 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 é Tá, quer ver? Tem smoke também Smoke é escuro Tá? Smoke é escuro Motor Valtar Tem flash? Tem um bombe aí nem Entrou aqui buraco Morreu Vamos juntos Vamos juntos Pera, 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 pera Pera, 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 pera Pera aí Pronto Pera aí 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 O cara ficou muito bravo Só apareci na tela dele Boa, boa irmão Boa irmão Boa irmão Dois cabecinha Consegue hein Bombe Um ninja ali Tá ligado né? Ali foi tipo assim Deus me ajude Eu fiz 10 avro marinha Antes de sair da smoke Por Deus do céu Eu vim Eu vim assim Eu quero Eu quero trocação Eu quero trocação Eu quero, eu gosto Eu gosto da trocação Chama Me dá a 10 E põe a E põe a abraçadeira Por favor Faz igual o Ney Dá a abraçadeira pro Ney também Dá o capitão pra ele O menino merece Então o cara queda, quer ver? O cara pega aí Matei uma Tá no bomb Boa Não, não, em cima Cara tá no bomb? Em cima, em cima, fale Pra direita Meio, meio agora Deus me abençoou Deus me abençoou Eu juro por Deus Obrigado meu Deus Senhor Jesus Você não tá ligado Eu com 10 10 de life, parei Deus me abençoe Deus me abençoe Com duas bolas Oh meu Deus Lucas Deus Lucas Come on Come on Tá comigo? Tá com Deus? Caralho Quanto tempo que eu não perco? 32 de frag? Avançado E eu tô na busca dele E lá vai o Lucas Joga no strafe Joga de cá Joga de lá Ninguém Ele tá avançado por aqui hein Passou pro tapetes hein Acho que ele passou Sai daqui Que susto Moleque Mano Ai meu Deus Que susto Ai meu Deus Que susto Ai eu quase morri no coração Eu pensei que eu ia morrer na faca velho My man you know Ai nossa velho Sai louco Meio também tem Meio também tem Caramba a brincadeira desse cara aqui vai ser agora Deploying Que ai Que que acontecendo ai? Acabar com a brincadeira deles agora que é outra Falei fi virei moleque doido da quebrada ali deu tudo certo Cê que tá fazendo stream ai Henrique Cê é doido Cê é doido Tem um cara de escada velho Tem água que bosta É é Falei Falei Ele Falei Basta Falei 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 É, tu vinha chegando? Deixa com o pai Deixa com o pai Dei pra deixar com o pai Ai, é Vou deixar com o pai Vou deixar pro pai Quer outra? Ai, ai Essa aqui vai ter que abrir, mas não é maciota Ó, essa aqui vai Pera ai Quer outra ou vou dar outra? Pera ai, rapidinho Pera ai, rapidinho Deixa eu ver o que to acontecendo aqui Não, gente O mouse bugou Quer outra? Vai, vai, vai Nossa mano, o cara ta cheatado Esse cara ta cheatado Eu tive a chance, cara Ah não, cara Eu dei uma também, cada uma deu a sua Ah Ai vocês gostou, né? Aqui está o Furzinho Vai lá Ah, sou bem Ah Agora você cai de uma vez Não 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 Drop aí ou LND? Deu problema Deu problema Deu problema Deu problema Deu problema